Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, proteger, valorizar e qualificar o património cultural tem sido palavra-chave nas ações programáticas deste Governo. Tarefas que requerem uma atenção constante e um orçamento que permita não só reverter a degradação a que o património cultural foi votado no período da governação, PSD e CDS, mas também possibilite a capacitação de projetos e parcerias que desenvolvam políticas museológicas, como é o caso do Museu da Resistência em Peniche. É nessa perspectiva que temos trabalhado ao longo destes três anos e à qual damos continuidade em 2019, reforçando em 20% face a 2018 o orçamento da Direção-Geral do Património e das Direções Regionais de Cultura, um crescimento consistente com as necessidades de gestão e de programação dos museus e monumentos nacionais. Estamos conscientes de que é necessário persistir no trabalho de valorização e qualificação da rede portuguesa de museus, tornando mais eficaz a descentralização de recursos e a promoção das boas práticas museológicas. Por isso vemos como positivo o aparecimento de propostas que pretendem ver reativado o programa ProMuseus. É um importante apoio financeiro que contribui para a modernização e qualificação dos museus portugueses, não dependentes da Administração Central, que permite a melhoria de condições de preservação dos acervos e a cooperação entre museus. Saudamos as propostas e vemos-las como pertinentes. Por último, dizer que não podemos deixar de afirmar que no nosso ponto de vista os constrangimentos que atendem ao ANIM são essencialmente não de dotação, mas sim a necessidade de rever um modelo de gestão que garanta a autonomia da estrutura, uma proposta que está neste momento a ser estudada pela Ministra da Cultura. Muito obrigada.